A gente está com a meta de em torno de 72%, da meta de 4.100 e poucas crianças. Então já foram vacinadas 3.030 aproximadamente. E a gente aguarda que até o final da campanha de 10 de abril a gente consiga atingir a nossa meta e vacinar todas as meninas de 11 a 13 anos no município de Parnaíba. Em 2015 a vacinação vai ser antecipada para as meninas de 11 anos. E 2016 já vai começar a partir da idade de 9 anos de idade. Então o que se tem é uma adequação quanto ao início da vacinação, qual a idade inicial para fazer a vacinação. Porém a questão de não contemplar outras faixas etárias maiores, 14 anos, 15 anos, é porque o ideal é que essa vacina seja administrada o quanto antes, para que quando a menina entrar em contato com o vírus do HPV, ela já adquira, já tem adquirido por meio da vacinação uma certa proteção. E a principal, não é a única, porém é a principal forma de contato com o vírus do HPV, é a via sexual. Aí a questão de muitas perguntas, ah, por que vacinar tão cedo? Tem alguma relação de estar, alguma rejeição, alguns pais se acham incomodados, dar a vacinação tão cedo, mas a gente, é bom esclarecer que não é a única forma de sua filha entrar em contato com o vírus do HPV, não é a via sexual. Ela pode adquirir o vírus do HPV através de fomites, que a gente chama de compartilhamento de objetos, objeto íntimo, uma simples toalha de banho, ela tem já pesquisas que mostram que ela pode adquirir o vírus do HPV compartilhando objetos íntimos. Então, o ideal é que essa criança, ela seja vacinada, adquira essa proteção o quanto antes. Então, a gente está tendo uma aceitação boa, a gente acredita que todo mundo, até o dia 10, que tem indicação, vai estar vacinado, porque é uma conquista do Ministério da Saúde estar trazendo uma vacina tão cara e tão benéfica que a vacina do HPV, sendo que o câncer de colo uterino, que é o principal objetivo de estar se iniciando essa vacinação, é a segunda maior causa de morte em mulheres por câncer. Então, é realmente uma coisa benéfica que a gente tem que estar abraçando e defendendo, levantando essa bandeira da vacina.